Prólogo. Muitas pessoas me perguntam, principalmente nas redes sociais, como foi minha decisão de trabalhar com perícia criminal e qual a trajetória que percorri. Por isso, resolvi iniciar este livro antes de eu entrar na carreira pericial. Sempre fui apaixonado por livros e filmes de suspense e investigação policial. A influência veio de casa. Minha mãe tinha toda a coleção da Agatha Christie. Cresci ouvindo ela tecer comentários sobre um tal de Hércules Poirot, que dizia que era necessário usar a massa cinzenta. Posteriormente, vim a descobrir que a massa nem é tão cinzenta assim. Na verdade, tem a aparência e a consistência de pudim de leite, algo que explorarei posteriormente. Desde criança, tentei acompanhar esse tipo de leitura, mas minha atenção estava mais voltada aos gibis do Homem-Aranha e o Jaspion na TV. Quando pequeno, não pensava muito em um dia trabalhar com perícia criminal ou algo do tipo. Também por não ter muito conhecimento sobre essa carreira. Eu pensava que no futuro teria que lidar com temas como o Triângulo das Bermudas, tão explorado nos desenhos dos anos 80 e 90. Não se assuste. É apenas para mostrar que peritos criminais não precisam ser pessoas que pensam em sangue, morte e assassinatos 24 horas por dia, desde criança. Mais tarde, vim a descobrir a literatura de Arthur Conan Doyle, através de sua mais famosa criação, Sherlock Holmes. Lembro que foi um baque. Eu decidi que precisava consumir tudo que já tinha sido publicado do mais famoso detetive e consultor do mundo. A possibilidade de, através da análise de uma simples cinza de cigarro no chão ou de uma mancha de sujeira em uma calça, deduzir diversas outras situações me deixou realmente empolgado. Diferente de Poirot, creio que o personagem de Doyle nos dá mais evidências para podermos realmente descobrir o que aconteceu. De fato, fiquei mais fã do detetive inglês do que do Bell. Minha paixão por perícia criminal se iniciou de fato durante as aulas de medicina legal na faculdade de Direito. Como eu fui parar nessa faculdade não vem ao caso, mas preciso confessar que na minha adolescência não fui um aluno brilhante. Estudava em um colégio forte, o Colégio Militar de Porto Alegre, e tirava as notas suficientes para passar de ano sem ficar em recuperação, ou em exame, como alguns falam. Nada me empolgava muito a ponto de me fazer ficar estudando durante horas a fio, diferente de agora, que posso passar o dia inteiro lendo sobre criminalística, medicina legal, criminologia, etc. Infelizmente, essas matérias não existiam no ensino médio. Talvez tenha sido um mero acaso eu ter parado em uma faculdade que pode proporcionar o contato que me faria decidir com o que eu gostaria de trabalhar o resto da vida. Embora essa vontade existisse, se mantinha adormecida, muito pelo fato de não conhecer sobre o assunto, a ponto de não saber como transformá-lo em uma carreira. Entrei na faculdade com 19 anos, o que, na minha opinião, é uma idade permeada de pouca maturidade para se definir que carreira vamos seguir. As aulas de medicina legal eram espetaculares, porém, eu era o único aluno da turma que tinha essa opinião. Meus colegas fugiam dessa disciplina postergando-a até o último momento. O professor, um médico legista aposentado, mostrava diversas fotos de necrópsias, de locais de crime, com estrangulamentos, homicídios por arma de fogo, etc. Algumas pessoas passavam mal, mas não julgo, cada um com suas limitações. Na época que eu cursei essa disciplina, ela era obrigatória. Mas isso mudou posteriormente, tornando-a eletiva, o que certamente fez muita gente feliz. Incentivado pelas aulas, fui pesquisar sobre o assunto na biblioteca da faculdade e descobri o livro de medicina legal do Genival Veloso de França. Que achado! Muitas pessoas fazem referência a algum clássico da literatura como sendo o livro que teria mudado suas vidas. Creio que posso definir que o livro do França foi o que mudou a minha e me fez tomar um rumo que eu não tinha até então. Pois já havia desistido de advogar e nem sabia por que motivo continuava naquela faculdade. Aguardava ansiosamente por aquelas aulas, diferente de outros alunos que se empolgavam com estágios em escritórios e a possibilidade de andarem engravatados. Descobri que a turma que tinha aula com outro professor de medicina legal estava com uma visita agendada no necrotério do Instituto Médico Legal, algo que não aconteceria com a nossa. Através de um amigo que frequentava essa turma, consegui me infiltrar e acompanhar a visita. Era a primeira vez que faria algo do tipo. Qual seria a minha primeira impressão? Como eu me comportaria? Estava ansioso para descobrir, pois até então meu único contato com cadáveres fora em velórios. Serei sincero e vou dizer que não lembro exatamente como foi a visita. Já faz mais de 20 anos. Por algum tempo, guardei essa nova experiência com detalhes. Porém, com o passar dos anos e com a questão de lidar com esse tipo de trabalho cotidianamente, acabei por não dar mais tanta importância. Se não me engano, não era nenhum caso empolgante. Creio que se tratava de uma verificação de óbito. Mas teve algo que não esqueci. O cheiro. Quem já lidou com esse trabalho pode confirmar que é uma das coisas mais marcantes. Esta característica abordarei mais detalhadamente posteriormente. Chegou a primeira prova da disciplina. Eram duas questões, ambas discursivas. Mal dava para chamar de prova. O professor mandou pegar-nos uma folha em branco, anotarmos nosso nome e o número da turma. Editou as questões. Era apenas duas, ambas curtas que davam margem para escrever muito. Não lembro a primeira, mas a segunda era. O que é morte? Era possível escrever uma tese filosófica com um tema tão amplo. Mas preferi me ater aos efeitos relacionados à putrefação. Discorri longamente sobre os primeiros fenômenos abióticos imediatos. Perda da consciência, perda da sensibilidade, perda do tônus muscular, cessação das atividades respiratória, circulatória e cerebral. Durante o estudo, para lembrar da ordem, associei a figura de uma pessoa caindo e batendo a cabeça. Perde-se a consciência, não sente mais nada, amolece, para de respirar, para de sangrar e para de pensar. Posteriormente, vem os fenômenos abióticos consecutivos como desidratação cadavérica, esfriamento, hipóstases e rigidez, etc. As respostas pipocavam em meu cérebro. Nunca tive tanta facilidade para lembrar de uma matéria. Escrevi frente e verso da página, alucinadamente. Não lembrava de ter ficado tão empolgado em uma prova. Então, veio o resultado. Tirei oito. Fiquei decepcionado. Achava que minhas respostas estavam perfeitas, pois comparando com o livro do França, parecia um resumo fiel. Depois vim a saber que foi a nota mais alta da turma e que o critério de correção do professor não era dos mais técnicos. Fiquei satisfeito por hora, mas uma importante decisão havia sido tomada. Eu queria trabalhar com isso. Somado a tudo isso, veio o fenômeno CSI. O seriado, que passava tanto na TV a cabo como na TV aberta, veio para colocar a perícia criminal em destaque. Para o bem e para o mal. Trazia um pouco mais de luz a esta carreira um tanto esquecida e relegada a uma atuação coadjuvante, mas também mostrava uma realidade diferente da nossa e criava uma expectativa que não poderia ser atendida. Assistia aos episódios quando podia, na época não existiam serviços de streaming que me permitissem ver a qualquer momento. Como fazia uma extensa jornada de trabalho e faculdade, sobrava pouco tempo para outros afazeres. Posteriormente, em contato com um perito criminal americano, descobri que até para eles, os padrões estabelecidos no seriado eram em reais. Em 2003, descobri que o Instituto Geral de Perícias havia publicado edital de concurso público para provimento de vagas de diversos cargos. Eu ainda não havia concluído minha graduação e não poderia concorrer ao cargo de perito criminal, que exigia curso superior. Porém, o cargo de auxiliar de perícias, hoje renomeado para técnico em perícias, exigia ensino médio, o que me habilitava a concorrer à vaga. Confesso que nem mesmo a vontade de trabalhar com perícia criminal me estimulou a estudar para o concurso. A cansativa jornada de trabalho de 8 horas diárias, somada às aulas noturnas da faculdade, que nada me empolgavam, me desestimulavam a usar as poucas horas livres no fim de semana para me preparar para o concurso. Analisando o edital, achei que o conhecimento que eu tinha provido pelo ensino médio seria suficiente. Surpreendentemente, fiquei bem colocado a ponto de ser incluído na segunda chamada do concurso, em 2005. Diferente dos dias atuais, era um concurso que não era muito divulgado. O acesso à informação era diferente e não havia tanta concorrência. Digo que havia até um certo preconceito com as pessoas que trabalhavam neste cargo. Certa vez, conheci uma mulher que disse que tinha nojo de mim por eu trabalhar com isso. Após alguns trâmites envolvendo entrega de documentação e a realização do teste psicotécnico, iniciei a fase seguinte do concurso, curso de formação. Guardo lembranças extremamente boas do curso e de amizades que fiz, que perduram até hoje. Mas não era uma tarefa fácil frequentar diariamente as aulas recebendo uma bolsa que não cobria nem deslocamento nem alimentação. Tive sorte de poder contar com o auxílio de meus pais para poder sobreviver a esta dura fase. O curso de formação se dividia em duas partes. A primeira teórica, em sala de aula. A segunda, prática, sendo a maior parte do tempo no necrotério, na mesa de necrópsia. E então, começaram as experiências que, de certa forma, me causavam apreensão. Eu nunca havia lidado com cadáveres antes. Apenas havia visto dois parentes mortos em velório e aquela breve experiência de visita no departamento médico legal com a turma da faculdade. Muitas vezes criamos uma expectativa exagerada de uma experiência futura e, desta vez, não foi diferente. Fiquei com muita ansiedade antes da minha primeira necrópsia, algo que foi totalmente desnecessário e não ajudou em nada. Apesar da total inexperiência prática na tarefa, eu conseguia agir dentro do esperado para alguém que nunca havia feito uma necrópsia e não havia lidado com cadáveres antes. Era um caso simples, do ponto de vista necroscópico. Um orifício de entrada de projeto de arma de fogo na orelha direita, sem orifício de saída, e projétil alojado na cabeça. O trajeto da direita para a esquerda, de baixo para cima, levemente de trás para frente, típico de suicídio. Simples se comparado aos multibaleados ou putrefatos que já peguei. O histórico repassado era de que este indivíduo havia matado uma mulher a tiros em um ônibus e depois atirado contra a própria cabeça, em um ato de revolta contra um possível amor não correspondido. Nem sempre recebíamos as informações completas dos casos. Às vezes, nada sabíamos. Nossa função era nos atermos aos vestígios do cadáver, fazer a necrópsia, coletar materiais, fechar o cadáver e lavar. Quem coordena a necrópsia é o médico legista. O auxiliar de perícias, técnico em perícias, faz a parte braçal de cortar, costurar, coletar materiais, etc. A habilidade do técnico com o bisturi e com o manuseio das peças anatômicas é fundamental para chegar ao diagnóstico correto. Estávamos em treinamento, por isso fazíamos uma carga horária de 12 horas diárias com algumas fogas durante a semana. Foi nesse período que vi um cadáver que havia sido atropelado por um trem pela primeira vez. Ele havia sido dividido lateralmente em um corte grosseiro que iniciava na virilha esquerda e se estendia até a região axilar esquerda. Não é caso raro em cidades que possuem linhas de trem funcionais. Há muitos acidentes desse tipo, mas também há muitos suicídios. O corte grosseiro foi devido às características cortocontundentes das rodas do trem. Não possuem gume e atuam mais pelo peso. Nessa época, ocorreu uma das histórias que consta neste livro e que costumo contar em palestras para dar uma pequena noção da realidade. Sempre digo que uma aula sobre perícia em local de crime nunca vai trazer as verdadeiras sensações a que os peritos estão sujeitos. O professor palestrante pode trazer vídeos e fotos com os mínimos detalhes, mas sempre vai faltar um fator crucial, o cheiro. E muitas vezes nem é cheiro de corpo putrefato que incomoda, mas sim o cheiro do ser humano sem banho, ou o cheiro de lixo acumulado nas residências. Sim, a vida é bem diferente dos CSI's. Aqui nos restam os casebres mal construídos e miseráveis onde ocorre grande parte dos homicídios. Esta comparação aparecerá em outros relatos, o que dá uma ideia do abismo entre a realidade e a ficção e o quanto há de sofrimento relacionado.